Então hoje a gente vai naquela floresta mais cabulosa do Japão. Vamo lá então! Opa, vamo lá, o Paik vai pensar mais uma que pode! Yey! Beleza! Beleza, beleza! Beleza, beleza! Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like aí pra ajudar o canal, tá? Se inscreve no canal também. Cês pediram desde o começo do canal pra a gente ir lá naquela floresta cabulosa. Pra quem não conhece é a floresta chamada Aokigahara que fica no pé do Monte Fuji. E ela é muito conhecida por ser falada em vários documentários que o pessoal vai lá pra se matar. Se a gente for aí nessa floresta, vamos procurar uns difuntos, né? Será que a gente achou? Será? Será? Ah, não sei mano! Então assiste o vídeo aí e é isso então! Vamo lá! Olá pessoal! Aqui fala o repórter Karatezudo. Hihá! Eu vim aqui na província de Yamanashi. Estamos no meio de um bosque aqui, uma floresta. Um bosque meio sombrio. Cabuloso inclusive. Onde o pessoal aqui, o índice de suicídio aqui nessa floresta é um dos maiores aqui no Japão. Nós estamos quase no pé do Monte Fuji, na base do Monte Fuji, né? Ah, inclusive aqui as pedras que tem por aqui é tudo das pedras que voaram quando o Monte Fuji estava em atividade, né? Está tudo furado aqui, ó. É... Não sei se dá para ver, né? Dá para localizar? Esse aqui foi quando o Monte Fuji explodiu voou tudo para cá. É leve, não é? É... É bem leve. Tem bastante essas rochas vulcânicas aqui. Está tudo espalhado aqui, ó. Só de entrar aqui dá medo. E a gente está num mundo atalho aí, mas cuidado para a gente não se perder, né? Porque qualquer descuido, se você entrar uns 50, 100 metros ali dentro, você já perde o caminho. Você fica perdido. E aqui a gente encontra a primeira fita. Será que é alguém que entrou aqui e resolveu marcar? Eu... Eu... E meu pai está interessado no cogumelo, né? Pô... Agora tem coisa aqui, mano, hein? O quê? Aqui é lixo. O quê? Cogumelo. A vegetação, ela é densa. Olha só. E o caminho, ele não é um dos mais... Agradáveis de andar, não. É tudo... Cheio de pedra. Dá para ver que o chão, ele é meio fofo. Aqui é... É de... Pedra vulcanosa. Vulcanosa é de que fala? É de vulcão. E a vegetação veio tudo de musgo. Por isso é tudo mole. Tenho medo de estar podre aqui os negócios. E aqui, na verdade, é um ponto turístico. O pessoal vem para andar, então tem essa trilha aqui. E a galera que vai se matar, eles saem da trilha. Né? Então tem cavernas aqui para o pessoal ver... Negócio de lava e etc. Relacionado ao Monte Fuji. Aqui a gente está em uma bifurcação. São dois caminhos. Um vai para... Ice Cave. Nossa, isso aqui é muito nome de... De... Local de jogo, né? Ice Cave. Outro vai para Lake Shojiko. Ah, para cá parece ser mais cabuloso. Vamos então. Vamos então. Vamos para o lado mais cabuloso aí. É, porque o pessoal... A maioria subiu para esse lado aí do... Ice Cave. Ice Cave. Ice Cave. Ice Cave. Aham. Ice Cave. Olha o cara tesudo falando em Ingrish. Ingrish. Nossa, está muito silêncio aqui. Olha a minha coxa aqui, ó. Essa coxa é tudo vulcão, hein? É. Olha a cobra aí, ó. Uh, que susto, mano. Tem cobra, tem cobra. Tem cobra. Tem cobra aqui, ó. A cobra, a cobra aqui, ó. Você deu um pulo, você deu um pulo. A cobra é meio susto, mano. Que susto, velho. A cobra é pequena, mas... Ela está na minha frente dela. Que susto, eu detesto cobra, rapaz. Tem que andar olhando para o chão, mano. Ainda mais, da mesma coisa. Tá. Tá meio frio, tá meio frio. Tá um clima cabuloso aqui. Dizem que essa região aqui não funciona o celular. Que a bússola fica zoada. É, a bússola não funciona. Vamos testar isso agora? Tá de boa, tem 4G. Tem 4G. Tem 4G. Tá funcionando. Vamos ver a bússola. Temos aqui a bússola. Tá funcionando de boa. Eu acho que é mais para o lado da coisa, hein? Tem o endereço, tem as coordenadas aqui também. Então, boto que não funciona. O Monte Fuji fica uns 2km afastado daqui. Eu não sei para qual região ele fica. Porque não dá para se localizar aqui. É tudo igual, em todos os cantos. Mesmo assim, o pessoal vem aqui nesse local, nesse caminho, nessa trilha. E ele se desloca, fácil, para qualquer canto e se mata. Então, vocês podem ver, lá no fundo, tá igual. A vegetação é igual, é a mesma. E vocês devem estar esperando a gente encontrar alguém morto aqui. É difícil. Não é tão fácil quanto parece. Mesmo pessoas que são, tipo, profissionais em buscar corpos. Que existem voluntários, né? Então, cerca de 300 pessoas, mais ou menos, são voluntárias para buscar os corpos daqui dessa região. E mesmo assim, é difícil achar corpo aqui. A área em si, esse Jukai, esse mar de árvores, ela é muito grande. Então, não sabe se a pessoa, tipo, entrou, andou 50 metros e se matou. Ou se ela andou quilômetros e se matou. Então, realmente é difícil procurar essas pessoas. Tem os avios também. A gente gravou com os recados para o pessoal. Vocês podem estar vendo agora aí. Tá escrito que é proibido entrar no meio do mato, né? A não ser para caminhar. Proibido rabiscar árvore. É porque tem pessoal que entra e deixa mensagem nas árvores, né? Escrever, vou amaldiçoar você. É que é proibido marcar árvore com fita, jogar lixo, pegar animal, machucar animal e tal, pegar pedra do chão, fazer fogueira, armar tenda, barraca e andar de bicicleta. É proibido, né? É tudo proibido. Isso. Também tem aquela famosa placa avisando o pessoal para, tipo, repensar na vida, né? Ah... Para não se preocupar sozinho, não ficar se questionando sozinho. Que tem o centro, né, de ajuda esse pessoal aqui para a gente se matar. E aqui está a placa, a famosa placa falando para você repensar na sua vida que você recebeu dos seus pais. Vamos lá, vamos traduzir aqui. A vida, a vida é algo importante que você ganhou dos seus pais. É... Pense em silêncio de novo nos seus pais, nos seus irmãos e nos seus filhos. É... Não fique em dúvida sozinho. Entre em contato com a gente. Tem o número aqui embaixo da galera que previne suicídio aqui. Então está a placa aqui. Aqui já está a floresta. Tem uma entrada aqui, uma trilha. E ali é o ponto de ônibus que o pessoal desce. É que acho que tem o resto de alguém aqui. Deixaram a camisa aqui. É bem sério o bagulho. Não se matem, por favor, tá? Aqui como é um ponto turístico, é... Vêm pessoas de todos os cantos, né? Então o pessoal que já trabalha aqui, eles estão acostumados a ver turista. E eles conseguem perceber quando a pessoa vem com o intuito de se matar. Ela vê afeição diferente, tipo, uma afeição depressiva, pálida, apática. Hum, né? Eles percebem isso quando a pessoa desce do ônibus. Então, às vezes, eles olham a pessoa e ela trata com uma roupa, digamos, inapropriada para a caminhada aqui na floresta. Além disso, se você entrar mais nessa floresta aqui, vocês conseguem ver coisas antigas, que é o do pessoal que veio aqui para se matar. Coisas perdidas deles. Então, às vezes, você consegue achar latinha de refrigerante de décadas atrás, sabe? Da década de 50, 60. Coisas que não existem mais. Vai ser difícil, né? Ou é impossível, porque eu não quero arriscar entrar aqui. É muito arriscado. A gente não sabe se vai encontrar alguém vivo aqui, o que essa pessoa, assim, vai querer, né? Não sabe o que a pessoa tem a perder também, né? A pessoa está meio assim, já foda-se para a vida, né? Então é melhor não se arriscar tanto. E eu achei um bagulho que me deixou meio triste. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com alguém que se matou aqui? Tá pichado? Tá pichado, mano. Será? Estou levemente com medo. Cara, é muito silencioso aqui. Nem passarinho. Canta aqui. A gente até evita olhar para os cantos, porque ele não sabe se vai ter gente morta. Tem que ser um bosque da sombra. Uh, que susto. Que susto. O que é? Coré... Eu achei que era alguma coisa pendurada aqui. Eu tô com medinha. Aqui, aqui. Aqui. Aqui tem que pedir. Não, mano. É que é proibido entrar. Deve ter alguma coisa lá no segundo dia, que não pode entrar. Acho que é pra justamente não se perder, hein. O pior de vir nessa região, aqui, é vir com alguém que é zoeiro. Meu pai é zoeiro. Não. Aponta pro meio do mato e fala ali, ó. E não tem nada. Não, o rio, o rio é medroso, meu. Puta, mas não. O rio é esse pangaré aí, meu. Tá doido, meu. Quem sou? Quem sou alguém? Alguém pendurado aí na árvore? Para! Que saco? Tô com medo agora. E aí, mano. Que saco? Tô com medo agora. E aí, mano. Tem duas pessoas ali no meio do mato. E aí, mano. Eita, nós. Tão se pegando. Eita, nós. E aí, coi, coi, coi. E aí, coi. Eita, eles tão... Se pegando mesmo. Eu com medo de, tipo, ser alguém que tá se matando? Não, é. Tão se pegando. Você é louco, mano. O cara veio aqui pra se pegar mesmo. Cadê? Mas já não dá pra ver mais eles. Ali atrás. Jesus! Ele ficou com medo, né? Eu já. Eu já. Eu... Eu fiquei com medo. Não é. Eu pensei que o cara ia fazer alguma coisa. Aí eu vi que tinha mais dentro. E... Tá dando o máximo, né? Eu achei que era um só. Mas aí eu vi um braço feminino. Ai, credo. Que sensação ruim. Se achar que você tá sozinho, mas não tá. Sabe? Tem alguém no meio do mato, ali. O Hiro já... Já entrou em pânico, já. Aham. Então é isso aí. Esse foi o... Passeio entre... Várias aspas. Vai em Elkigahara. Eu tava com medo. O Hiro é maior medroso, mano. Tá doido, mano. Quem... Quem diria que ao invés de... Encontrar a difunta e encontrar a gente se pegando no meio do mato, né? É. Tinha um casal dando uma massa, mano. Certo, louco. Mas é isso. Esse é o vídeo desse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Tá. É... É isso. Um abraço. Se inscreve no canal, tá? Grita no gostei. Isso. Iba na chulipa. Pimba na goruxinha. Hihah! E até. Bye bye. Abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto